Vocês vão em casa, não é? Ah, é, a gente vai lá segunda-feira. Ah, quero avisar vocês que segunda-feira eu vou gravar com o Mimicocó, a dupla. E vocês vão gostar lá, porque eu vou... Você disse que ia fazer também alguma coisa, ia gravar algum programa na TV. É o Celso Portioli, é? Não, vou gravar... Aliás, gravar não, é ao vivo. Amanhã... Não, domingo, né? Domingo agora, quem estiver assistindo o Celso Portioli, eu vou fazer uma coisa que eu não posso falar. Nem o Celso sabe. Tu vai acordar o Celso Portioli com uma buzina. Putz, é, querendo puxar coberta, né? É. Eu acordei tanta gente. Era um quadro chamado Bom Dia Legal. Que de legal não tem nada, né, cara? Cara, todo mundo acha que era armado, mas não era armado, não, velho. Já quase matei. Teve um cara, só mudando de assunto, mas a gente volta. Eu fui acordar e eu combinava com alguém da família. Então, um ator, não vou falar o nome. Um ator estava no flat, ele era da Globo e tinha fechado a Globo e deu uma entrevista. Aí eu descobri e liguei para a esposa dele. Ele falou assim, olha, eu vou acordar vocês amanhã. Se você tiver, se eu perceber que ele está com a barba feita e tal, não sei o que, eu não vou pôr no ar. E eu fazia isso domingo às oito e meia da manhã. Aí, e no programa Gugu, começava a ser lá duas, três horas da tarde. Aí eu peguei, fui ela acordar, peguei, ela me deu uma chave reserva do flat. Ah, pessoal, não sei o que, pvp. Aí eu entrei. Aí ela falou assim, mas Otávio, eu tenho um problema. O que é? Meu marido, fulano de tal, famoso, ele dorme pelado. Falei, pô, põe uma cueca nele que eu vou puxar a coberta. Se eu puxar a coberta, não tem tempo de tapar. Na época não tinha para você tapar. Era a coberta. Falei, Otávio, põe uma cueca nele. Tá bom. Aí chega de mulher. Ok, Gugu. Abri a porta. Bom dia! E a puxinha coberta, um troglodita. Tava com uma porra de uma estátua da liberdade. Aí o cara, o que é isso? Falei, nossa! Para! Aí eu vi que não tinha, não ia pro ar, né? Falei, o que é isso? Falei, nossa, que coisa linda. E aquela pragar, ô, eu mesmo que tá bom dia, legal. Para com isso, para. Aí tira, ele, pô, tira, tira. Pô, sabe? Aí eu tipo, puta que cagada. Aí eu peguei, guardei a fita, falei, desculpa, não vou pôr no natal. Aí eu cheguei lá, noite, noite não. Duas da tarde, né? Falei, o Gugu, ferrou. Falei, o que aconteceu? Porra, o que aconteceu? O cara tava de pau do ar. O cara tava de pau do ar. Eu falei, deixa eu ver a fita. Deixa eu ver a fita. Falei, não vou pôr no natal. Caralho! Ai, cara, que loucura. Pô, mas quem foi, teve alguém que ficou super puto, né? Num bagulho desse daí. O Carlos Alberto Nóbrega. É? Porque quando eu fui acordar o Carlos Alberto, o filho dele falou assim, eu tava... Desculpa aí, o pai, cacete. Meu pai tem, na época, né? De 70, 60 anos. E ele, porra, ele topa, porque ele gosta de você, então vamos combinar. Falei, ó, tá bom, a gente combina, mas não deixa ele botar batom, a esposa, tem que tá normal. Então tá bom, quando... Então vem agora sábado, às nove da manhã. Ele vai estar, acorda e tal, ok. Cheguei sábado, lá em Alphaville, às sete e quinze. Deixaram entrar, porque meu nome já tava lá na porta, na portaria. Entrei. Aí a empregada abriu, ah, o senhor tá... Mas não, eu vou chegar mais, mas vou esperar aqui, que eu cheguei mais cedo e tal. Pois não, então tá bom. Você pode abrir um cafezinho pra mim? Ela foi, não quer ela foi. Gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí quando eu puxar a coberta, maldinha, o cara tá... Ele falou, ô, vou te falar, porra. Ele te assustou, ele tá de... Porra, meu. Teve outro que eu fui puxar a coberta, maldinha, ele... Porra, meu irmão, para com essa... E tenta as outras, teve aquele... Que merda. Quem inventou essa porra, foi tu, cara? Não, quem inventou foi a minha diretora, chamada Andréa Sete, que junto com o Zezé de Camargo e o Luciano, um dia foram me acordar na minha casa. Foram me acordar, não é uma brincadeira. Então o Zezé de Camargo foi lá, me puxou a coberta, isso aqui. E o Gugu tava assistindo, o Gugu viu. Isso foi pro ar numa sexta-feira. O Gugu me ligou no salão e falou, pô, Mesquita, eu vi uma matéria tua que o Zezé de Camargo foi te acordar. Posso pôr no ar? Falei, claro que pode. Pra mim, é... Pô, obrigado. Colocou no ar, na época não tinha essas porra de telefones, hein. Porra, deu 42 pão de audiência, passou a Globo e tal, isso aqui. Aí na segunda-feira o Gugu me ligou, falou, vamos almoçar. Falei, tá bom. Mesquita, olha quem é o Gugu Liberato. Você ganhou, Silvio adorou, puta, você explodiu. Então eu queria saber se eu posso fazer, claro. Então, posso fazer, pode. Tá bom, Gugu, tem uma boa sorte de fazer. Como boa sorte? Quem vai fazer é você, vai no Gugu. Pera aí, você tá... Tô achando que você vai fazer. Não, se você criou, olha quem era o Gugu, se você criou, se a ideia é tua, você vai ter uma hora do meu programa, você vai fazer isso aí. Eu até me emocionei, chorei na hora, falei, Gugu, puta, você tá sendo... Maneiro pra caralho. Porque é uma hora do Gugu, né, mano? A minha vida é antes do Gugu e depois do Gugu. Entendeu? Hoje, sabe. Hoje eu não tomei, não tenho Gugu, eu já tomei na auto-chaqueta. Mas é isso aí, então tem história pra cá. Acordei muita gente. Acordei um monte de meninas também, puxava de calcinha. Caralho. É, na primeira fase eu puxava a coberta, na segunda fase eu puxava a calcinha, deixa quieto. Tô brincando. Não, claro. Mas aí você fez... Não, a equipe ia embora, eu tinha que puxar a calcinha. Caralho. Brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.